Pega uma folha quadrada e dobra em dois na diagonal. Depois, dobra essa ponta sobre esta outra. Depois, essa ponta até esta aqui. Faça o mesmo do outro lado. Abre esta parte e depois feche sobre ela mesmo assim. Faça o mesmo do outro lado. Vamos obter essa forma bem clássica para os origamis. Precisamos pegar esta parte com o lado que se abre para a esquerda. E então dobrar para o centro assim. Faça o mesmo do outro lado. Faça a mesma dobra no alto e pegue apenas esta folha, não as outras. Vire a folha. Dobre esta mesma parte de agora a pouco em direção ao centro. Você deve obter esta forma. Precisamos abrir deste lado. Depois, abaixar esta parte aqui. Faça o mesmo do outro lado. Depois, precisamos abrir esta parte ao meio. Para redobrar sobre ela mesma, seguindo bem a linha central. Dobre uma das metades para trás. Faça o mesmo do outro lado. Vire o contrário e faça a mesma coisa deste lado. Vire o contrário e faça a mesma coisa deste lado. Assim que terminar esta dobra, precisamos dobrar esta parte o máximo para baixo, sempre seguindo a linha central. Assim que terminar esta dobra, precisamos dobrar esta parte o máximo para baixo, sempre seguindo a linha central. Vire e faça a mesma coisa deste lado. Vire e faça a mesma coisa deste lado. Vire e faça o mesmo nas outras duas partes. Vire e faça o mesmo nas outras duas partes. Assim que você tiver essa forma, você vai precisar apenas abrir o centro e tirar assim, para finalizar a sua caixa. Legenda por Sônia Ruberti